A anulação da Operação Lava Jato obrigaria o Supremo Tribunal Federal a contratar um contador para indenizar corruptos e corruptores. Essa frase não é minha, é do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, e a gente vai falar sobre isso, sobre Lava Jato, sobre Luiz Fux e sobre anulação de condenações aí de presos na Operação Lava Jato, mas não sem antes você deixar a boiada brava clicando aí no seu like, clicando aí para você se inscrever. Aliás, até esqueci de me agradecer, de me agradecer, de agradecer, de me agradecer é foda, de agradecer o apoio de vocês e a inscrição aí no canal, batemos aí 700 mil inscritos aí, rumo aos 800, 900, 1 milhão, até o vídeo que eu falei de unboxing da caixa de 1 milhão de inscritos continuamos derretendo, né, como os bolsonaristas vaticinaram ali o fim, adoro usar o verbo vaticinar com bolsonaristas, vaticinaram o fim do Movimento Brasil Livre no dia 26 de maio, não esquecerei desse dia, no dia 26 de maio de 2019, quando os bolsonaristas lançaram a hashtag DerreteMBL, fizeram lives mostrando a queda do número de curtidas da MBL, fizeram discurso falando que era o fim, que acabou, que a gente nunca mais ia eleger ninguém, não vem para síndico de prédio, né, desde aquele dia até hoje nós estamos derretendo muito gostoso, derretendo com assim, com gosto, derretendo com um temperinho, derretendo com gostinho de vitória, derretendo, hum, tá saboroso esse derretimento, então nos ajude a derreter clicando aí no sininho, compartilhando o vídeo com os coleguinhas, clicando no joinha e se inscrevendo no canal. Muito bem, ministro Luiz Fux, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista, uma boa entrevista, diga-se, para a revista Isto É, falando sobre, né, eventual anulação da Operação Lava Jato. Primeiro, ele deixou bastante claro que cada caso vai ter que ser analisado um a um, que não existe anulação total da Operação Lava Jato. Aliás, recentemente, o ministro Edson Fachin, que é um dos principais relatores ali da Operação dos casos, dos principais casos da Operação Lava Jato no Supremo, afirmou, foi na mesma linha, né, disse que uma anulação não pode ser geral, que mesmo que tenha uma anulação no caso do Lula, pelo que ele deu a entender nas entrelinhas, né, deve acontecer a anulação do caso do Lula, do Triplex especificamente, os outros casos precisam ser analisados individualmente, e não pode haver, né, esse negócio de liberar geral, né, não pode haver anulação das condenações de todo mundo que foi delatado pelo Marcelo Edelbrecht, de todo mundo que foi delatado pela OAS, pelo Andrade Gutierrez, enfim, não é um libera geral, todo caso vai ter que ser analisado individualmente, nenhum julgamento vai gerar efeitos erga hominis, né, vai gerar efeitos contra todos, vai gerar efeitos pra todos os casos da Operação Lava Jato, cada caso vai ter que ser analisado individualmente. E foi nesse contexto que o ministro Luiz Fux deu uma sinalização positiva, né, na condução do Supremo Tribunal Federal, claro que ele conduz os trabalhos, é o presidente, né, tem uma força maior na pauta e tal, mas ainda assim a decisão cabe no final aos 11, né, ainda é um colegiado e por mais que o presidente tenha a capacidade, o poder, né, de decidir e de influenciar muito fortemente na pauta do Supremo, ele não decide individualmente, mas tem uma influência maior pro seu presidente, ainda ele dependeria da maioria dos ministros, né, pra sustentar uma eventual posição do Luiz Fux, né, seguindo todos os precedentes que ele já tem votado desde o início da Operação Lava Jato, até hoje, é claramente pela manutenção da maior parte das condenações, né, e ele, como eu, acredita que tem casos que você teve problemas, que você teve nulidades e muitos desses casos já foram reformados na segunda instância, não vão precisar ser revisados pelo Supremo Tribunal Federal, você teve sim casos de nulidade processual, você teve sim casos que a escuta ficou pra além do tempo, que poderia legalmente ficar, e esses casos, na forma da lei, sim, tem que ter a anulação. Agora, são minorias, são exceções da Operação Lava Jato, que é muito mais abrangente, vai além de Curitiba, em Forças Tinha, né, Forças Tarefas, Forças, acho que é Forças Tarefa, acho que não é Forças Tarefas, acho que é Forças Tarefa, Forças Tarefa, em Brasília, em São Paulo, em vários outros estados da federação, com um número de presos e de condenados, já em segunda instância, aí, que passa das dezenas, e com um valor recuperado que passa dos bilhões. Uma porcentagem pequena de tudo que foi roubado, e de todo o rombo que foi causado, principalmente pelo PT, mas também por outros membros ali, do MDB e do PP, que faziam parte da grande denúncia, do quadrilhão denunciado ali pelo Janot, um dos seus últimos atos de saída, foi a denúncia ali contra a Dilma, e a denúncia contra alguns membros ali do PP e do MDB. Enfim, essa sinalização é muito positiva, e é uma sinalização de que a pauta do Supremo Tribunal Federal, tende a ser mais pró-lava-jato do que ante, que era uma coisa que a gente tinha com mais força na presidência do ministro Dias Toffoli. E aqui na Câmara dos Deputados, todo tipo de investida contra o combate à corrupção, todo tipo de investida a favor da impunidade, vocês podem ter certeza que, mesmo sendo derrotado, podem passar o trator aqui, mas vão passar o trator com o meu cadáver ali embaixo do trator, porque até o final, assim como a gente fez com a PEC da imunidade, assim como a gente vai fazer, se o governo Bolsonaro continuar insistindo nessa ideia de legalizar nepotismo, nós vamos fazer de novo, e outras agendas ali que eu já tenho escutado, que pretendem pautar ali, mas vamos ver se se confirmam, pretendem pautar nos próximos meses, para tentar retalhar o máximo possível, dar o troco na Operação Lava Jato, nos procuradores e nos juízes que conduzem operações de combate à corrupção. Beleza? Um abraço, até mais. Tchau, tchau, tchau.